Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Georgian de Arrascaeta é jogador do Flamengo até o fim de 2026. Depois de quase um ano de novela, clube e empresário do jogador chegaram a um acerto e marcaram assinatura de contrato para esta terça-feira no Rio de Janeiro. Com o acerto salarial com o meia definido desde o segundo semestre de 2021, o Flamengo fez um acerto para a compra dos direitos econômicos pertencentes ao defensor esporte, do Uruguai, com cláusulas de performance. O clube rubro-negro pagará à vista por um percentual que chegará aos 12,5% dos uruguaios de acordo com metas estabelecidas ao longo dos próximos cinco anos. Em resumo, o acerto obriga o Flamengo a adquirir somente parte reduzida do percentual pertencente ao defensor, mantido em sigilo. A maior parte, no entanto, dependerá do rendimento do camisa 14 no cumprimento de objetivos individuais e, principalmente, coletivos ao longo dos cinco próximos anos em que defenderá o Flamengo. O clube entende que desta forma o próprio jogador se pagará em uma possível venda futura. A novela da negociação se arrastou desde o início de 2021 e virou novela após a rascaeta não cumprir a meta de 4 mil minutos previstos em contrato em 2019 e 2020. Caso atingisse a marca, o Flamengo seria obrigado a comprar os 12,5% em duas cotas de 6,25% pelo valor de 1,25 milhão de euros em fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021. Como a rascaeta não atingiu a minutagem, o empresário Daniel Fonseca colocou a porcentagem como condição para renovação e se manteve redutível na maior parte da negociação. O Flamengo, por sua vez, partiu para o cabo de guerra e conseguiu flexibilizar a situação. O novo contrato de a rascaeta está redigido e a promessa é de que seja assinado nesta terça-feira. Sem reforços, o Flamengo inicia 2022 com a permanência por longo tempo daquela que para muitos é seu principal jogador. Desde que terminou a temporada 2021, o Flamengo tem sido assediado por jogadores, empresários e clubes do mundo inteiro em busca de negociação. As investidas vieram de Estados Unidos, México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Espanha, Itália, França, Rússia, Dinamarca, Portugal e Suíça, entre outros. Um atleta bastante conhecido do Real Madrid manifestou interesse e permitiu o agente oferecê-lo ao Mengão. Trata-se de Isco. Confira abaixo as últimas notícias, segundo o Odishark. Diversos portais espanhóis repercutiram o fato de Isco ter sido oferecido ao Flamengo. O empresário se reuniu com o atleta para juntos decidirem qual será o futuro do jogador, a partir de junho. Com isso, surgiu o nome do rubro-negro, e o meia viu com bons olhos atuar com o manto sagrado. Entretanto, os números envolvidos de salário, luvas e bonificação inviabilizou o negócio. O Flamengo viu como inviável investir no jogador e recusou de imediato. Paulo Souza, por sua vez, ficou feliz de ver um jogador deste tamanho ser oferecido e demonstrar interesse de jogar no rubro-negro. O técnico, contudo, reconhece que os valores envolvidos eram muito acima do que o Flamengo tinha condição de arcar. Então na ação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amasse o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.